Olá, queridos irmãos e irmãs! Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, um espaço abençoado do Senhor aqui na internet para fazer com que você compreenda a Palavra de Deus com profundidade e, ao mesmo tempo, com aquela simplicidade para te ajudar a otimizar cada vez mais o seu tempo. Eu não sei se você já é conhecido aí do nosso canal, já frequenta aqui, mas se é a sua primeira vez, eu escrevo já há mais de 10 anos lá no site esboçandoideias.com. Já são mais de 1.600 estudos publicados, inclusive temos aplicativo, temos estudo por e-mail, temos um trabalho aí de mais de 10 anos já para abençoar os irmãos. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações sobre o nosso trabalho, tá bom? Se você já é nosso leitor, se você já assiste os nossos vídeos de estudos, queria dizer para você, deixe o seu like, ajude o nosso canal, deixe depois o seu comentário também. Nós vamos começar a responder mais uma dúvida, que é bem interessante. Eu sempre digo que as dúvidas de vocês são muito legais e eu não considero nenhuma pergunta como ridícula, como algo a ser menosprezado. Todas as dúvidas sempre têm ali um desejo de quem pergunta para saber, para conhecer mais e cada pessoa está num nível de conhecimento. Eu já estudo há mais de 20 anos a palavra. Tem alguns que estão começando hoje, eu não posso desprezar aqueles que começam hoje. Pelo contrário, eu tenho que ajudar. Então vamos lá para esta pergunta. Em um texto de Eclesiastes, Salomão diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Alguns usam esse texto para dizer que os mortos ficam dormindo depois que morrem. Essa seria a interpretação correta desse texto? Pode me ajudar a entendê-lo melhor? Olha que interessante. Não é difícil encontrar, inclusive aí na internet, pessoas utilizando alguns textos, como esse que nós vamos estudar hoje, para dizer que depois que morre alguém, as pessoas ficam dormindo, ficam lá esperando o dia final, dando um cochilo, relaxando, mas sem qualquer tipo de consciência, ok? E nós vamos analisar então um desses textos muito utilizados, que é o de Eclesiastes. Então nós vamos responder a seguinte dúvida hoje, que é O que significa que os mortos não sabem coisa nenhuma em Eclesiastes? Então peço a você que estude comigo até o final desse vídeo, ok? E depois deixe o seu joinha para abençoar o nosso trabalho, se fizer sentido para você. Então vamos começar dizendo o seguinte. Essa citação feita sobre mortos dormindo, que tem como base, uma das bases, o texto de Eclesiastes 9, 5, é mais um daqueles erros, e eu vou demonstrar daqui a pouco, erros de interpretação com o uso de um verso isolado, sem a observação correta do contexto. Então eu sempre digo aqui nos estudos, sempre que você pegar um verso, estiver estudando, alguém citar um verso isolado, procure conhecer o contexto. O contexto é o que vem. Aqui tem o seu verso. O que vem antes do verso e o que vem depois. Esse é o contexto que a gente chama de contexto mais imediato. E tem aquele contexto mais amplo, que são outros textos bíblicos, outros livros, que nos ajudem a entender o verso que a gente quer, ok? E nós vamos fazer isso hoje, utilizando somente esse contexto aqui, mais próximo ali desse versículo, para demonstrar e explicar o que ele está dizendo. Então vamos lá. Vamos falar então um pouquinho agora do contexto. Então a gente tem o texto aqui, Salomão, vamos pegar esse trecho, Eclesiastes 9, de 1 a 12, ok? O versículo 5 é o da pergunta do nosso leitor. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho o contexto de 1 a 12. Então vamos lá. Em Eclesiastes 9, de 1 a 12, Salomão está fazendo uma reflexão sobre o destino de todos. Ou seja, a maior certeza que toda pessoa tem, que é a morte. Estamos falando aqui, obviamente, da morte física, ok? E você vai ver dentro do contexto. Versículo 1. Eclesiastes 9, 1, ele começa falando do mistério do pós-morte. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus. E os detalhes do que espera o homem depois da sua morte, ninguém sabe, ok? Tem até aquela brincadeira, né? Que ninguém voltou para contar. O que a gente sabe é aquilo que a Bíblia relata para a gente. Salomão, ele não quer entrar nesses pormenores aqui. O que ele está querendo mostrar ali no verso 1 é exatamente que a morte é um grande mistério que acomete a todos nós, ok? E aí, na sequência, ele vai passar, então, versículos 2 e 3, a trazer uma reflexão de que tanto os maus, ok, quanto os bons terão um destino em comum, que é morrer um dia. Então a morte acontece com todo mundo. Rico, pobre, negro, pardo, japonês, pega todos, homem, mulher, é um destino em comum. Obviamente, estamos falando da morte física, ok? Eclesiastes 9, 2 e 3. Já no versículo 4, ele explica que do ponto de vista humano, ou seja, um humano analisando a situação, a vida é o bem mais precioso que existe, pois é nela que podemos fazer o bem e aproveitar as coisas boas que Deus criou para a gente aproveitar aqui enquanto estamos vivos, ok? E depois, inclusive, ele vai fazer um contraste exatamente entre essa questão de morrer e a questão de estar vivo e fazer o bem e aproveitar as coisas que Deus trouxe para a gente aqui nessa terra. Vamos seguir mais um pouquinho. Agora o texto da nossa pergunta. Então observe que ele explica nos versos anteriores, né, que a morte é para todo mundo, que é uma certeza, que todo tipo de pessoa vai morrer e depois ele explica um pouquinho desse contraste entre vida e morte. Olha só. Por que? É uma explicação. Os vivos sabem que vão morrer. Então quem está vivo tem uma certeza, sabe que vão morrer um dia. eu e você sabemos também disso. Mas e os mortos? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, de que mortos que Salomão está falando aqui? Evidentemente, ele está falando daquela pessoa que estava viva e aí o seu corpo perde a vida e ela passa a ter então o corpo de um morto. É aquela velha cena, né, que você vai lembrar comigo muito bem, a gente indo num velório. Então a pessoa está lá deitada em um caixão, ela não se move, ela não pensa, ela não tem nenhuma reação. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então da perspectiva humana, o vivo que está aqui na Terra olhando uma pessoa dentro de um caixão, é essa a conclusão que ele tem. Para ela, não tem mais nada, ela não vive mais, ela não tem mais movimento, ela não interage mais com a vida humanamente falando. Mas vamos continuar aqui para construir o nosso raciocínio. Nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Recompensa aqui, né, ele está falando do trabalho, das coisas boas da vida que a gente pode aproveitar e que ele cita mais à frente. Morreu aqui nessa Terra, acabou para a gente as coisas aqui dessa Terra, ok? A sua memória jaz no esquecimento, ou seja, aquilo que aquela pessoa fazia, aquilo que ela era boa, enfim, tudo isso tem a tendência de ir sendo esquecido. Aquela pessoa, ela não faz mais a sua presença ali corporeamente dentro do mundo. Mas, Presbítero, como que você tem tanta certeza de que Salomão não está falando aqui do espírito da pessoa, que ele está dormindo lá depois que ele morreu? com o texto. Vamos ver o que traz para a gente na sequência? Olha só. Salomão, ele está refletindo do ponto de vista de quem está aqui na Terra, vivo e vendo alguém morrer. Então, desse ponto de vista, fica claro que o corpo de um morto sem vida não sabe mais nada. Cessaram as suas funções de pensar, de sentir, de fazer qualquer coisa, pois é agora somente um corpo morto que sofrerá a decomposição. Ou seja, como está lá em Eclesiastes 12, 7, ele volta à Terra. E aí, na sequência, observe o próximo versículo. Amor, ódio, inveja para eles, ou seja, aqueles que morreram e não sabem coisa nenhuma, tudo isso já pereceram, essas coisas. Então, observe que ele está falando aqui de sentimentos que os vivos têm aqui na Terra. Amor, ódio, inveja, enfim, as coisas que a gente tem aí no mundo. Tudo isso já pereceu para aquele corpo que está morto ali. Ok? Para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz. Olha aqui, olha aqui, o detalhe debaixo do Sol. Então, observe que o contexto aqui é na Terra e não a vida lá espiritual, céu ou inferno. Então, os mortos não sabem coisa nenhuma. Por quê? Porque o seu corpo está sem vida. Eles não têm mais reação e ação a mais nada no que se refere a este mundo. Então, observe que o ponto de vista da análise de Salomão é o ponto de vista aqui da Terra. O vivo olhando para o morto, ele percebe, então, quando ele também morrer, acabou para ele todas as obras que se referem aqui a esta Terra. Ele não tem mais parte nenhuma do que se faz debaixo do Sol. Inclusive, se a gente aprofundar um pouquinho mais, essa pessoa que morreu, ela vai ter os seus bens divididos entre os seus familiares. Ela vai ter ali, vamos pensar no mundo moderno, a emissão de uma certidão de óbito que vai designar para a sociedade que ela não mais faz parte desse planeta aqui, dessa Terra aqui, no sentido de poder viver, viajar, enfim, ser um cidadão. Acabou para ele todas as coisas que se fazem debaixo do Sol. Suas contas bancárias serão fechadas. Olha que interessante. Então, esse é o ponto de vista que Salomão está falando aqui. E aí, vamos falar um pouquinho mais de contexto. É importante observar o quê? que Salomão não está também dizendo que morreu, acabou tudo. Ou seja, ele está tratando apenas do ponto de vista terreno, ok? Do que ocorre com a frágil vida de todo ser humano e que pode ser observado por qualquer um. Então, esse texto não pode ser também usado, como inclusive alguns usam, para dizer ou defender o famoso aniquilacionismo. Ou seja, morreu, acabou. não. Salomão, ele está olhando do ponto de vista terreno. E eu vou demonstrar isso daqui a pouquinho para você. Olha só. Próximo versículo, a gente vai ver o quê? Salomão refletindo e passando então a fazer um contraste com quem? Com os vivos. Então, os vivos têm que aproveitar bem o tempo de vida sobre a terra. Olha só. 9,7 Vai, pois, come com alegria o teu pão. Isso é coisa que só os vivos podem fazer. Bebe gostosamente o teu vinho, que é um símbolo de alegria na Bíblia, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Ou seja, viva bem, viva a sua vida com intensidade, aproveite aquilo de positivo, de gostoso, de bom que Deus tem te dado na sua vida para você viver. E na sequência, a gente tem aqui mais coisas preciosas. Olha só. coisas preciosas na vida na terra que podemos aproveitar enquanto houver vida. Isso deve ser feito com boa consciência. O tempo de vida é limitado. Na sequência, o que Salomão vai falar para a gente? Conselhos. Para quê? Busca da felicidade, Eclesiastes 9,8. Alegria dentro de um relacionamento conjugal, saudável, Eclesiastes 9,9. se empenhar de fazer trabalhos bem feitos, Eclesiastes 9,10 e por aí vai. Então observe esse contraste muito interessante entre aproveitar a vida com todo empenho e entender que essa vida ela se finaliza e quando ela se finaliza aqui nessa terra não há mais nada a ser feito. Está finalizado. O corpo morto não tem mais nessa terra nenhuma finalidade em termos de obras, de trabalho ou de aproveitar tudo isso que Deus preparou para que a gente vivesse aqui. E aí, agora eu quero fazer duas conclusões para fechar. Existem coisas preciosas da vida na terra que nós só podemos aproveitar enquanto houver vida. E isso deve ser feito com boa consciência. Salomão não está ensinando aqui aproveite a vida sem pensar em consequências. De forma alguma. Pelo contrário. A gente vai ver em todo o livro e principalmente lá no capítulo 12 que existe o aconselhamento de que tudo deve ser feito pensando no Criador. Ok? Mas temos que saber que o tempo de vida é limitado. Na sequência ele ainda dá conselhos para a busca da felicidade, da alegria do relacionamento conjugal, do empenho de fazer trabalhos bem feitos e tudo mais. Então, todas essas coisas elas devem trazer ao nosso coração sempre um desejo de viver a vida com intensidade. Isso que Salomão está falando para a gente nessa parte 1 dessa conclusão. E para fechar eu vou citar um texto aqui onde Salomão traz um pequeno rascunho sobre a vida pós-morte. Porque até aqui nesse trecho que nós analisamos ele está falando da vida aqui na Terra da perspectiva de alguém que está aqui analisando a vida real. Ok? A vida na Terra que é o que nós conhecemos plenamente aqui. Mas olha só o que ocorre com o espírito da pessoa depois que ela mora? Diz o texto e o pó volte à Terra então está falando aqui da morte do corpo como era. Fomos feitos do barro da Terra como diz lá em Gênesis não é isso? Gênesis 2 e o espírito que é a parte imaterial volte a Deus que o deu. Então observe que tudo começa em Deus que nos fez e tudo termina nele que nos julga e isso retamente ele julga todos que morrem inclusive se você quer saber um pouquinho mais sobre essa questão onde que vai nossa alma depois que morre você pode abrir lá o Google na parte de pesquisa digita lá para onde vai nossa alma depois que morre coloca um sinal de mais escreve esboçando ideias que vai ter lá um artigo que a gente escreveu eu não sei se você gosta desse tipo de estudo assim analisando o texto trabalhando os contextos se você gosta disso e faz sentido para você aqui nos comentários e também na descrição do vídeo tem um link do nosso curso conheça sua bíblia de capa a capa ok como que é esse curso nós vamos pegar de Gênesis começando lá Gênesis 1 1 vamos estudando parte por parte e analisando tudo que aparece genealogia geografia e aí nós vamos andando a gente vai chegar na Arca de Noé cadê os dinossauros foram não foram onde que entram os dinossauros aqui enfim nós vamos estudando tudo ali com detalhamento com bastante gráficos imagens se faz sentido para você entrar agora em um curso que vai de Gênesis Apocalipse acessa ali você vai se surpreender com o que nós preparamos e já tem bastante gente estudando tá entra lá que vai ser benção para você então gostaria de finalizar dizendo para você deixa o seu joinha deixa o seu comentário para que você possa ser notificado dos próximos temas que nós estaremos trabalhando aqui claro fique à vontade também para sugerir temas aqui nos comentários dos vídeos na medida do possível vamos atendendo os irmãos e trazendo sempre muito conteúdo bíblico com muita riqueza para que os irmãos possam conhecer cada vez mais a palavra de Deus tá bom? fique com Jesus até o próximo estudo